De criança para criança! Criando Juntos, episódio de hoje, um dia de aventura na selva. Certo dia, um aventureiro chamado Bernardo passeia pela selva, a procura de animais perigosos. Quando encontrou um urso faminto, que começou a correr atrás dele. Bernardo conseguiu se esconder dentro de uma caverna. De repente, houve um barulho, olhou ao redor e viu um tigre com dentes enormes, que também estava caminhando. Outro aventureiro chamado Davi passava por ali e viu Bernardo precisando de ajuda. Foi então que Davi tirou da sua mochila uma garrafa de óleo e esparramou no chão, fazendo com que o tigre escondigasse e caísse do penhasco. Assim, os dois aventureiros viraram amigos e começaram a viver outras aventuras.